Falando um pouquinho da Alfa, ela é uma empresa que hoje o supermercado depende 100% dela. A gente está centralizando toda a nossa parte de sistema dentro da Alfa. Nos agiliza isso muito. Hoje a abertura que nós temos dentro da Alfa para esses novos projetos, para desenvolvimento, é muito interessante para nós essa questão, porque a gente consegue ter facilidade. Hoje eu recomendo a Alfa para qualquer empresa. Eu acredito, não, eu sei pelo potencial da Alfa, que ela está capacitada para atender supermercados, para atender lojas de varejo, para atender mesmo indústria, uma empresa que vem em plena expansão. Ela acompanha os nossos crescimentos. Então é isso que eu acho que é essa parceria que nós temos. As empresas vão trabalhando juntos e vão crescendo juntos, porque nos facilita como empresário. Tem muita coisa do sistema que a própria Alfa já vai mudando, já vai tendo essa visão, essa antecipação dos nossos problemas, com novas tecnologias, com novos desenvolvimentos. Mesmo que eu fale, às vezes não é perceptível para o cliente, mas para a nossa administração é muito perceptível. Então, vamos lá.